A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira a roda do ônibus Gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchu, 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 chuchu Sou a mamãe de chuchu, chuchu, pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Bom dia, crianças Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola Groovy, preste atenção Temos seis baldes de tintas de cores diferentes Vermelho, laranja, amarelo, verde Exatamente, Groovy Você é verde e amarelo também Azul e rosa Temos também desenhos de seis animais Raposa Sapo Pintinho Joaninha Flamingo E tubarão Como o tubarão bebê Animais são muito legais Você sabe a cor de cada animal? Groovy, transforme-se em um pincel E ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa Hum, vermelho? Qual destes animais é vermelho? Exato A joaninha é vermelha Groovy Agora o laranja Hum, qual deles será? Sim, muito bem, Phoebe A raposa é laranja Amarelo Groovy Sua vez de tentar Qual animal é amarelo? Não, não, Groovy Flamingos não são amarelos Crianças, ajudem ele Haha, é isso Os pintinhos são amarelos É a vez do verde Haha, sim, Groovy Você é verde Que outro animal também é verde? Sim, o sapo Azul Como um bebê tubarão, sim Sobrou apenas uma cor De que cor é o flamingo? Exato Rosa Muito bem, Groovy Hum, acho que vocês conhecem bem as cores Querem tentar com as frutas agora? Groovy, agora só você Haha, pode ser com um pouco de ajuda também Temos tangerina Morango Banana Cranberries Pitaya E kiwi De que cor são as tangerinas? Exato Tangerinas são laranjas E os morangos? Haha, muito bem São vermelhos E as bananas? Amarelo Isso mesmo E os pequenos cranberries? Haha, azul Que time Falta só um A pitaia Muito bem, crianças Rosa Ótimo, crianças Última vez Vermelho Como uma joaninha Ou um morango Laranja Como a linda raposa Ou a deliciosa tangerina Amarelo Como os pintinhos Ou as bananas Verde Como um sapo Ou o interior De um kiwi Claro E brócoli Azul Como o tubarão bebê Ou os cranberries E rosa Como o flamingo Ou a pitaia E como o pops Como é divertido aprender E aí, crianças Por que estão chateadas? Vamos sair para brincar? Podemos aprender a contar Será muito divertido Ok, crianças? Perfeito Perfeito Um, dois, três Isso aí O próximo número É quatro Ali, olhem São quatro pinguins Um, dois, três, quatro Bom Bom Qual o próximo número Crianças? Exato Cinco Cinco bebês tubarões Um, dois, três, quatro E cinco O próximo número Seis Olhem para o céu Um, dois, três, quatro Cinco E seis Vamos lá, Phoebe Você tem que pegar sete patinhos Dentro do tempo Um, dois, três, quatro Cinco, seis Oh Sete Tenha uma ideia Para contar até oito Hey, Groovy Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete E oito Agora vamos contar até nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove E dez Que divertido Vocês acham que conseguem lembrar todos os números? Sua vez de contar sozinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Muito bem É assim que gosto Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição Basta um pouquinho de pasta de dente Cuidado, Pops Você vai criar um portal mágico Groovy Groovy Olhe Um bebê dinossauro Olá, bebê Não chore Groovy Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam como... Sei lá Uma chupeta Groovy Groovy Olha como você está, Groovy Todo babado de baba de dinossauro O que foi, Pops Ah, certo Crianças Pops tem razão Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal Temos que viajar no tempo para achar seus pais Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal Prontos para viajar no tempo? Chegamos Bem-vindos ao Jurássico Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy Não Algo mais veloz Corram São T-Rex Os dinossauros mais perigosos Ótimo Escapamos deles Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off E agora? Ah, não Outro dinossauro está vindo Ainda bem que vem nos ajudar É um inofensivo Triceratops Ah, é a mãe dele Que feliz coincidência Bem, crianças, problema resolvido Podemos voltar para o presente Esse deve ser o pai Oh, coitado Está com dor de dente Claro Como naquela época não se escovavam os dentes É normal que doa Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos Para cima e para baixo E três vezes ao dia E sorria, sorria, sorria Adeus, amigos Crianças, não tão rápido O que estão esquecendo? Exato De escovar os dentes Lembre-se Não será preciso ir ao dentista Se escovar os dentes regularmente Phoebe adora seu novo livro sobre dinossauros Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos Alguns eram herbívoros E outros eram carnívoros Porém, todos se reproduziam botando ovos Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops O que você está fazendo? Pops, abriu um portal Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a era dos dinossauros? Estamos no Jurássico Esperem, crianças Isto pode ser muito perigoso Ainda bem que Groovy consegue se transformar Se precisarmos Este brontossauro parece muito simpático Já aqueles T-Rex Nem tanto Crianças, olhem O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo Groovy, você precisa fazer alguma coisa Crianças, temos que salvar o ovo Groovy, você consegue Aí está Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia Um pterodáctil É isso Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho Muito bem, crianças São iguais aos do seu livro, Phoebe Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauros seriam? Brontossauro? Não, Phoebe Não podem ser ovos de brontossauros Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha Tirano-sauro-rex? Não, Groovy Não podem ser de T-Rex T-Rex não voam E seria difícil demais para alimentarem os filhotes É isso mesmo, Pops Tem que ser um dinossauro voador Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilos E acham que você é a mãe deles Oh, lá vem a mãe deles de verdade Está muito agradecida Bom trabalho, crianças Oh, uau Que longo dia Crianças, hora de dormir Boa noite Adoro mergulhar É muito divertido E podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água Olhe só quantos peixes Olhe! Uma estrela do mar Que linda! Haha, Tibi Procurando sereias de novo? Sereias? Hum, não sei Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar Tibi, sereias não existem O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere É um tubarão bebê Cadê os pais dele? Não se preocupe Vamos ajudá-lo a encontrá-los Missão Submarina Encontrar a família tubarão Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele Ele está com um peixe cirurgião E uma tartaruga Haha, como no filme Procurando Nemo Talvez eles saibam alguma coisa Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy Se você se transformar em animais aquáticos Poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade Bom, nem sempre Haha, cavalos marinhos não são lá muito ágeis Estamos aprendendo muito sobre animais hoje Vamos perguntar se eles viram tua família tubarão bebê Com licença, senhor cavalo marinho Por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho, viu algum tubarão? Senhor peixe-espada? Água-viva? Baleia? Não, não se preocupe Peixes têm memórias muito ruins Tenho certeza que algum deve ter visto Só não se lembre Vamos ter que procurar pistas Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados Vamos dar uma olhada Tubarão bebê Seus pais? Oh, não Temos que andar rápido Vamos precisar cortar a rede Mais rápido Bom trabalho, pessoal Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim Estrela do mar Caranguejo Muito bem Sim Peixe palhaço Como Nemo e seu pai Ótimo Peixe cirurgião Tartaruga marinha Elas vivem mais de 100 anos Cavalo marinha Cavalo marinho Que lindo Água-viva Cuidado com elas O inteligente golfinho Baleia enorme Baleia enorme Tubarão Que medo Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes Phoebe Sua roupa de Ladybug está super linda Groovy Seu cat no ar também está demais Espere aí Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso Phoebe Grande ideia Missão de super-heróis Limpar o parque Muito bom, crianças É triste ver as pessoas jogando lixo no chão E na água Vamos fazer a nossa parte Cada garrafa que recolhermos Serão a garrafa a menos nos rios E depois Vamos reciclá-las Hum Mais um pouquinho Quase Cuidado, Phoebe Não Groovy Ajude ela Cristiano? Haha Bom trabalho, Groovy Crianças Vocês têm que tomar mais cuidado Não se preocupe Tenham a ideia Venha Groovy Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano Haha Atenção, crianças Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão Temos que reciclar Não devemos jogar lixo no chão E sim Colocar nas lixeiras corretas Então vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo Obrigado a todos vocês, crianças Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente Pergunte aos seus pais como deve ser feito E depois É só tentar Parece um jogo Muito bem, crianças Phoebe e Groovy estão brincando de pega-pega no sótão Crianças Cuidado para não se machucarem O que é isso? Parece um mapa do tesouro É E esse é um chapéu de pirata? Quem quer usar? Corre, Fipe Corre Mas, Phoebe, você tem certeza que o mapa diz que o tesouro está aí? E como você vai escavar o tesouro? Groovy, você pode se transformar em um mapa? Ei, parece que não há sinal do tesouro. Certo, senhor Topeira? Crianças, por que não verificam o mapa novamente? Aqui não tem tesouro nenhum? Uau! Uma passagem secreta. Que demais! Com certeza vai nos levar ao tesouro. Crianças, está muito escuro. É um pouco assustador. Já sei. Groovy, por que você não se transforma em algo brilhante? O que foi isso? Hum, estranho. Bom, vamos em frente. Tenho certeza que o tesouro está perto. Olhem, pessoal. Estamos na praia. Será que o tesouro está enterrado aqui? Cuidado! Papagaio levou o mapa. Agora vai ser impossível achar o tesouro. Crianças, não fiquem tristes. Estamos nos divertindo muito mesmo sem encontrar o tesouro. Já que estamos na praia, por que não construímos um castelo de areia? O que? É o tesouro? Que emocionante! O que será que tem aí dentro? O que é? Um barco dentro de uma garrafa? Não acredito. É um navio pirata? Todos a bordo, crianças. Que divertido. Crianças, algo me diz que vamos viver uma grande aventura. Bibi e Groovy estão vivendo uma verdadeira aventura. Mas o que eles não sabem é que há intrusos a bordo. A famosa Ilha do Tesouro. Estamos cada vez mais perto. Oh, não! Pegaram um único bote. Querem chegar primeiro na ilha para ficarem com todo o tesouro. Groovy, rápido! Transformem-se em um bote também. Só que é motor. Rápido. Muito bem, Groovy. A corrida está muito emocionante, mas Groovy acelera e demonstra do que é capaz. Muito bem, campeões. Está gerando problemas. A ilha não é deserta. Não se preocupem, crianças. Acharemos uma maneira de sair daqui. Mas, Pops, onde você está indo? Olhem, pessoal. Deve ser o chefe da tribo. Pops. Ele fez eles acreditarem que é o seu deus. Não dá para reclamar. Graças ao Pops, eles estão nos tratando como reis. Fip, não se assuste. O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro. Ah, crianças! Logo saberemos o que há dentro. O pirata tem um plano. Todos têm que trabalhar juntos para conseguirmos o tesouro. Oh, que lindo dia para... Correr! Agora que todos estão perseguindo Pops, vocês podem escavar o tesouro. Não sabem como fazer isso? Experimentem trabalhar todos juntos. Uau! Trabalhando juntos, vocês conseguiram. Genial! Crianças, sei que todos têm muita vontade de saber o que há dentro da arca. Mas antes... Por que não vemos como vão Pops e o papagaio? Uf! Eles conseguiram se esconder. Graças a Deus. Vamos voltar ao vilarejo. Que tesouro haverá aí dentro? Outro chapéu de pirata? É um chapéu mágico. É a sua namorada? Ela estava presa num chapéu por uma mágica pirata. E vocês a libertaram? Que bom! Corram! Vocês foram descobertos. Groovy, precisamos escapar. Transforme-se em um carrinho e vamos pelas dunas. Esta história terminou bem porque todos os heróis trabalharam juntos para conseguir o tesouro. Lembrem-se, crianças, quando não se consegue sozinhos, com os amigos, com certeza conseguiremos. O que é a tradução? É um chapéu. Bom, é um chapéu. Mas antes... É um chapéu. É um chapéu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seu Ponto! É um chapéu! É um chapéu. É um chapéu. Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groove não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar? Groove, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groove, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groove também quase acertou ele. Fih, pegue-o! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças As verduras curam tudo Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo Voe, Groovy Aí estão Hum, que estranho O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos Frankenstein Joker Michael Jackson Um rato? Espera, um rato É isso As bruxas se assustam com o ratinho Groovy, transforme-se num maior rato que puder Maior, Groovy Maior O que está acontecendo, Groovy? Haha, não tenha medo É só chocolate Bem atento, Phoebe Parece que o Groovy só gosta de verduras Mamãe e papai parecem bem felizes Hum, por que será? Parabéns, Phoebe Você se esforçou muito no colégio Estamos orgulhosos Haha, você também se comportou muito bem, Groovy Uau, um videogame Claro, todo grande esforço tem sua recompensa Aproveitem Mas com moderação, hein? Uau, Phoebe Parece que você gostou Mas o Groovy nem tanto Hum, brócolis Hora de comer Ah, comilões Adorei que tenham gostado das verduras Psss, Groovy Não faça muito barulho E lembre-se Jogue videogame com moderação Groovy Está jogando há muito tempo Deveria parar Uau, Groovy Maravilhoso O que aconteceu? Bom, não importa Reconstrua-o Que emocionante Quem é? É o Enderman? Cuidado Quero destruir tudo o que você fez Não Cuidado Não Mais rápido Vamos, Groovy Você consegue Groovy Parece que teve um pesadelo Definitivamente não é bom jogar tanto tempo Videogames Sempre com moderação Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um Dois Três Quatro Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Mas só três patinhos voltaram de lá Dois E três 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 patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um Um E dois Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltaram de lá Um Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os cinco voltaram de lá Podem 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 Tchau, tchau.